Meu clã, chegou aqui então um pacotão da Square Enix pra gente fazer o unboxing aqui pra vocês Pelo timing deve ser alguma coisa de forespoken né rapaziada Mas sou muito curioso pra ver o que vai ser Já agradeço a Square Enix por ter enviado aqui pra gente o que quer que seja Sempre considero bastante aqui qualquer mimo que vocês mandam aqui pra gente E pô, deu a perceber aqui né, começamos aqui o setup de unboxing Consegui dar um jeito aqui de fazer funcionar, tá funcional né Então vamos trazer aqui pra vocês o primeiro unboxing aqui Já um pouco mais elaboradinho, vamos começar abrindo aqui a caixa Aliás rapaziada, vendo aqui né, até os durex que eles usaram aqui né É meio dourado, acho que tem um pouco a ver né Com a estética do jogo Vamos usar o nosso confiável facão aqui pra poder abrir Dá-lhe clã Uh, olha só A caixinha Aqui é do forespoken clã, vamos puxar aqui Cara, crux Manda aqui no Plástico bolha, vamos tirar Cara, e eu acabei de botar a caixa ali embaixo E as gatas já tão vindo aqui competir pra ver quem fica nela Vai-cata é complicado Aqui ó Já tá aqui Veio junto de brinde isso Mas ó, então a gente tem aqui a caixa E ó Esse aqui é o detalhe aqui da frente Tem aqui um pouquinho de detalhe aqui Aqui tem o ícone da Freire, negócio de quando a gente passa de nível E Find your fight, né O lema aqui do jogo Essa aqui é a parte de cima Vou puxar aqui Caraca A caixa é bem trabalhada pra caramba Ó Detalhe aqui da Luminous Productions Square Enix E olha só que detalhe interessante, cara Essa é a adição 136 De 175 Mano, isso aqui é ultra limitado, cara Nós temos aqui então a adição 136 de 175 Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô ficando emocionado Vamos ver o que que tem aqui então Ó, ó Peraí, peraí, peraí Desse lado aqui Ó Aqui temos um pin Né, mas ele tá preso aqui embaixo Deixa eu puxar aqui Deixa eu puxar aqui Peraí Isso aqui é uma caixa Imagino que tem alguma coisa aqui embaixo Mas vamos dar uma olhada então No que nós temos aqui Vou deixar por enquanto a caixa aqui do lado E ó Esse aqui é o pin E opa Opa, 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 opa Temos um Isso aqui é um cosplay da Fred Que isso, mano Já pensou? E temos aqui Além do pin Olha Ele é em alto relevo Tá dando pra ver, ó Tem um alto relevozinho aqui E dá pra gente deixar ele aqui no canto E aqui nós temos Uma mensagem Da equipe do Forspoken, né A Odisseia da Herói Relutante O Forspoken segue a história A jornada de Frey Uma jovem nova iorquina Transportada para a bela e cruel terra de Atia Em procura do seu caminho de volta pra casa Frey tem que usar Os seus poderes mágicos Recentemente achados Para atravessar lugares E batalhar criaturas monstruosas Misteriosamente transportada de Nova York Frey se acha Presa na terra de Atia Um mágico bracelete Inexplicavelmente está em volta do seu braço E Frey descobre a habilidade De poder conjurar magias poderosas E usar a magia para atravessar As terras de Atia Frey dá o nome para o seu novo Companheiro dourado de Algema Enquanto acha a sua casa E aqui nós temos também Algumas descrições aqui do jogo, né Algumas sinopses aqui E também fala que esse é realmente É o primeiro jogo do novo estúdio estabelecido Da Square Enix Luminous Productions Tipo a galera que fez O Forspoken Foi a mesma galera que fez Realmente o Final Fantasy XV Mas ainda não estava no nome De Luminous Productions, né Então acho que foi Esse é o primeiro jogo realmente Nesse nome Então show de bola, rapaziada E aqui também tem algumas descrições Aqui do jogo Isso aqui é quase como se fosse Uma sinopse aqui dele Mas olha aqui, ó Sem querer Não vi que tem uma arte aqui Da Frey Né, naquele esquema De quando tem aquela ruptura, né E começa a vir mais monstros Aqui no meu lugar E também com a data de lançamento Aqui do jogo Massa demais Essa peça aqui Para ficar de decoração Muito bonita Vamos botá-la aqui também Do lado E eu quero dar uma olhada Nessa roupa aqui, cara Olha só A roupa, né Nesses objetos Que a gente tem aqui Olha os espelhinhos Olha os espelhinhos Gostosos De mexer E isso aqui Dá para usar, né Como se fosse Um cinto Apesar de não ter sido No Mura Que fez o design Da Frey, né Cinto é o que não Falta aqui, né Então nós temos aqui também Outro cinto Da Frey Ó E aqui É a capa dela, né Que ela usa Cara, deixa eu Deixa eu Deixa eu ver daqui Cara, o design É tão excêntrico, né Que É difícil de ver Onde que vai A peça, né Eu vou Desvendar isso aqui Clã, precisei Dar uma consultada Aqui nos universitários A.K.A. a Ana Para me ajudar aqui A botar Mas como a gente estava vendo Até umas fotos da Frey Esses dois cintos aqui Eles ficam para baixo mesmo É só estilo, tá ligado É só para deixar aqui Para baixo mesmo O único que fecha É esse aqui Que tem a marquinha Para a gente poder fechar aqui Então, ó Já estamos aqui Capuzinho Tá O shoulder padzinho Aqui, maneiro Vamos lá Tem Tem esses outros cintos aqui Com mais coisas, né Mas esse aqui Eu imagino que seja Na cintura Dá, Liklan Se liga a cintalhada, mano Pô, ficou mó style Aqui, né Vai falar sério E o bom que da Frey É que ela usa uma roupa casual Por baixo da capa, né Então, assim A gente está com uma roupa Meio casual Verídico Dentro da temática do jogo Não está sendo falado Devo ter botado alguma coisa errada Aqui no cosplay E o jeito aqui Mas vai que Eu não abri todo o resto da caixa Vai que tem alguma instrução ali Ali atrás E eu não vi, né Vamos, então Ver o resto da caixa Que a gente tem aqui Que tem mais algo Aqui embaixo, né Tem um cartãozinho Ó Tá vendo aqui Um cartãozinho do Forspoken Com um QR Code embaixo O que será que tem nesse QR Code Ó, e aqui No QR Code A gente tem um Launch Sweep Takes A gente tem que entrar aqui Ó, vamos Vamos ver Pra que que tem aqui Ó Ah Isso aqui Tá Isso aqui Isso aqui é a capa Que a gente está vendo aqui, né A promoção não está disponível Na nossa região Então, desculpa, galera Tipo assim Acho que isso aqui Era pra, tipo A gente fazer um unboxing E vocês poderem participar, né Mas eu acho Pra vocês ganharem uma edição Igual a nossa Mas parece que Não vai dar Bom Vamos descobrir O que que tem aqui embaixo Essa caixa aqui Está com o cara De que tem mais coisas Aqui pra gente descobrir O medo de rasgar isso Ó Vamos lá Ah Acaba que Realmente não tem Não tem nada aqui embaixo Eu achei que tinha, velho E estava muito suspeito A ser dado aqui Pra eles ter aqui embaixo Mas então é isso, rapaziada Aqui está Então essa Super edição aqui Do Forspoken Extremamente limitada Né, cara Onde nós ganhamos aqui Uns mimos Né Aqui da Square Com um cartãozinho Bonitinho Um pin E é claro O cosplay Super limitado também Da Frey Que a gente pode Usar Mais uma vez Brigadão, Square Pela super consideração Aqui com o canal Fico muito feliz, cara De verdade De poder trazer esse conteúdo Aqui pra galera também E também com o conteúdo Do cosplay Que é muito bacana E é isso, rapaziada Ficando por aqui Lembrando que nós já temos A review do Forspoken Disponível aqui no canal Como também A gameplay completa E algumas paradas Via shorts também Cobertura completa do jogo Tá aqui no canal Beleza, rapaziada Então mais uma vez Brigadão, Square Brigadão, todo mundo Assistindo aqui nesse vídeo Disse pra mim O que vocês acharam aqui Do setup de unboxing Que a gente tá saindo aqui Não tá 100% perfeito Mas o que você achou aqui Dessa nova área Pra gente fazer unboxing Deixa aí abaixo nos comentários Vou ficando aqui então galera Um forte abraço E até mais Tchau 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 Tchau